A tal das feiras do rolo, rapaz, 2022, os caras vendendo passarinho, macaco, olha só, olha a condição que eles vendem os passarinhos, põe preço, tem criança, então nem aí se o bichinho vai morrer ou não vai, isso acontece infelizmente Brasil afora. E a polícia não sabe disso? Hum? Sempre tem que ser a imprensa para denunciar? Será que nenhum policial ambiental passa nesses lugares sabendo que tem venda de animais silvestres? É crueldade contra animais, você que gosta de bichinho assim como eu vai se revoltar com a reportagem de agora, vamos ver. Alguns passos pela chamada feira do rolo e as primeiras irregularidades logo aparecem. Animais que não deveriam estar à venda expostos em condições precárias sobre as bancas, ou presos em gaiolas e caixas de madeira improvisadas, todas sem espaço adequado. Aves de várias espécies, privadas não só de liberdade, como também de água e comida. Quanto que é de água? Os animais são entregues aos clientes em caixas de papelão ou sacolas de compras. Neste flagrante de crueldade, o homem retira um filhote de macaco sagui de uma caixa pequena. O animal está muito agitado e demonstra sofrimento. De repente, o outro vendedor retira mais um sagui da mesma caixa. Os dois estavam juntos. Os filhotes mordem a mão do homem para tentar escapar. Várias pessoas assistem a cena, inclusive crianças. A venda dos animais acontece às claras, em meio às barracas de frutas. Aqui, outro homem manuseia e assopra em direção ao pássaro, sem qualquer cuidado ou higiene. Ele ainda dá dicas sobre como lidar com a ave em casa. Você pega e chega em casa, coloca o papelão do lado da galera, o papelão do lado do outro e aérea. Acabou. Não bate mais a cara, não dá mais nada. O tráfico de animais silvestres é o terceiro maior comércio ilegal do mundo. Só perde para o tráfico de drogas e de armas. Aqui no Brasil, a caça predatória, o tráfico e a criação ilegal são considerados crimes ambientais. A multa chega a 5 mil reais por animal apreendido e a pena pode ser de até um ano e seis meses de prisão. De janeiro a outubro deste ano, a Polícia Militar Ambiental localizou e resgatou na Grande São Paulo mais de 1.900 animais silvestres que estavam sendo transportados, mantidos em cativeiros ou nas casas de compradores. Foram aplicadas multas que somam quase 9 milhões de reais. Em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, a polícia descobriu um cativeiro clandestino de passarinhos. Havia também uma gaiola com macacos. Na mesma cidade, outro caso. Depois de serem perseguidos por policiais, dois criminosos abandonaram este carro. Eles levavam 600 pássaros. Muitos acabaram não resistindo. A maioria desses carros que a gente pega, muitas árvores já estão mortas, tá? Porque eles querem levar a maior quantidade possível no mínimo espaço. Esses traficantes, eles não ligam para isso. Eles querem atenção no lucro, tá? Cústico e cruçar. A polícia reforça que a população pode ajudar a combater o tráfico de animais. Por desconhecimento, as pessoas acabam tendo em cativeiro comprando ou, às vezes, mantendo esse animal por achar que é comum, é normal. Então, por isso que eu acho interessante frisar que isso é crime e infração administrativa. E se vocês tiverem conhecimento, por gentileza, denunciem a polícia militar. Esse tipo de crime só ocorre porque as pessoas continuam comprando. Acha bonitinho ter um macaco, acha bonitinho ter um papagaio, acha bonitinho ter um jabuti, um passarinho que canta. Você pode ter esses animais, desde que você compre de criadores cadastrados no Ibama. E tem que ter uma autorização. Se for passarinho silvestre, tem que ter anilhazinha no pé, que coloca no passarinho com 3, 4 dias de vida. Então, não dá pra ficar comprando de 100 procedências. Você tá só alimentando. De cada 10 passarinhos que eles pegam na natureza, 9 morrem no transporte, tá? Um sobrevive, o resto morre tudo. Aqueles 600 pintacilgos que mostrou na imagem lá, vai morrer quase tudo. E os caras não tão nem aí. Eles já pegam bastante porque sabem que vai morrer e eles vão ganhar dinheiro com os restantes. Então, não compre, não ajude a financiar esse tipo de crime. É o terceiro tráfico que dá mais dinheiro no Brasil. Só pede pra drogas e pra armas. 1,56. Ó, o recadinho pra você agora é do Instituto dos...